Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Player Douse Corra pra onde for Pois olha quem chegou Exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então Corra pra onde for Exterminador Guerreiro superior De ex-militar Para exterminador Contrato assinado Meu óbvio seja quem for Não vai ter nada que escape Da mira do atirador Apenas faço meu trabalho Por dinheiro eu mato Veja bem, sou mercenário Tive o fim da minha carreira Ao salvar um aliado Mas mesmo eu sendo expulso Tenho a honra de um soldado